Minx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Minx, é tão bom poder sorrir, e o mundo iluminar, venha se juntar a nós todos, sei que você vai querer ser. Meu pai do céu, maluco, tá aí da frente? Vou acabar isso aqui só. Ver se eu consigo chegar lá onde eu consegui chegar da outra vez, eu morei. Eu acho que eu não joguei essa parte, hein? Não, não, não! Ah, ela dá fruta, não, não vou continuar aqui não. Mano, parece que não tá atirando, sei lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano, o cara tá me batendo na faca. Fia, sai. Fia, atira, caramba. Até policial eu morro. E morreu. Quick 10, tá bom? Caramba, vou ter que treinar essas armas aqui, hein? Por quê? Deixa eu ver. Ah, tá entendido. É, mas não tava saindo? Aí, ó. Oi, Luiz Silva, seja bem-vindo, tudo bem? Não tá saindo nada. Ah, acabou a munição. Ah, não brinca! Mano, por que que esse cara tá fazendo isso? Sai daqui, inferno. Esse mesmo. Mas eu soubesse criar um parkour. Ou esse mesmo que eu morri. Nossa, mano. Esse aqui é osso pra mim, hein? Aí, ó. Cadê quem falou que tava muito fácil? E aí, cavalo? Seja bem-vindo, tudo bem? Ah, mano. Sem chance aqui, hein? Sem chance. Chegou aqui, já era. Tá de jogo, galerinha. Sem querer, eu relo, ó. É, né? Agora que vocês gostam, né? É isso que vocês gostam. Que eu fico sofrendo. Se eu não sofri, vou sofrer tudo aqui agora. É aí que vocês gostam. É? Ver que vocês falassem, não, Bel, você vai conseguir. Ó, a Bel tá boa. Agora, eu fico aqui, sofrendo. Aí, ó. Eu vou tentar virar e olhar naquela bosta ali. Ai, mano. Sai da frente, vai. Pô, sai daí de cima. Pô, sai daí de cima. Como você gostaria de ficar aí em cima? Oxe. Ah! Ai, que droga, véi. Eu fico aqui, sofrendo. Aí, ó. Eu vou tentar virar e olhar naquela bosta ali. Dois mil anos depois. Ai, que droga, véi. Ah, mano. Eu não consigo passar nessa fase, véi. Nossa, véi. Olha o que tá chegando aí, ó. Bora deixar o likezão, hein. Eu sofro em parkour. Cara, isso aqui é tão simples e eu não consigo passar, galera. Não consigo. Isso aqui. Galera que tá chegando aí, ó. Bora deixar aquele like, galera. Não rela, pelo amor de Deus. Desistir. Ah, mano, desista. Desistir, desistir, desistir. Desisti. E aí Não, mas... Não, mas... Não, mas. Não. trax? Não. Não. Não.